O paciente chega no seu consultório com uma ardência na língua, boca seca, uma sensação de desdestesia, você não sabe nem por onde começar, talvez você esteja se deparando com um paciente que tem uma condição chamada Síndrome da Ardência Bucal. E é sobre ela que a gente vai aprender hoje como ter segurança no diagnóstico dessa condição dolorosa introral. Bom dia para todo mundo, bem-vindos a esta aula do ATM Flix. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o André, eu sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris na França e aqui eu ensino dentistas e fisioterapeutas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatias. E hoje iremos aprender o diagnóstico das síndromes de ardência bucal. E ela já foi chamada, por exemplo, de síndrome do ardor bucal. Já foi chamada, também é chamada de BMS, que vem do inglês, né? O Burning Mouth Syndrome. Já foi chamada, e esse termo não é mais tão atual assim, que é estomatodínea. E quando envolve suavemente a língua, glossodínea. Esses termos, estomatodínea e glossodínea, vou só preencher aqui, síndrome, são termos que foram utilizados muito anteriormente. Aqui em São Paulo, aqui em Paris, eles usam muito esse termo, eles usam estomatodínea e glossodínea, usam muito esses termos daqui e é bem interessante. Então é bom vocês conhecerem, tá? Ele se baseia em dois principais critérios diagnósticos, tá bom? Que é o critério... Deixa eu lembrar. ICHD3, que é o International Classification of Headache Disorders, classificação internacional de cefaleias, tá? Estepaleia, as dores de cabeça. E também tem uma nova classificação, que é o ICHD3, International Classification of Orofacial Pain, das dores orofaciais. O ICHD3, ele foi lançado em 2013 e o iCopy em 2023. São critérios, são artigos científicos, que vocês, inclusive, o pessoal lá do Aperfeiçoamento DTM Fácil, pode baixar esses artigos lá dentro da nossa pasta de artigos científicos. Lá dentro da plataforma, você acessa a nossa pasta de estudos e tem lá essa pasta com esses dois critérios daqui, o ICHD3 e o iCopy, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, a primeira, que a gente... Lá na classificação, eles colocam como letra A, não é numerado como 1, 2, 3, mas é como letra A. E eles colocam lá na letra A. É uma dor... ...poral... ...que tem que ter, que tem que preencher... ...os critérios B e T. Então, tem que ter, obrigatoriamente, essa dor B e C. Então, são os critérios aqui, desta condição. Quando a gente lê um critério de diagnóstico, geralmente é assim. Ele tem vários critérios e a gente tem que seguir todos eles. Tem que ter todos esses critérios para a gente, então, diagnosticar uma síndrome de ardência bucal. Vamos colocar ali quais são os critérios B e D. O critério letra B é a questão do tempo que a gente falou. A pessoa tem que sentir isso mais de duas horas por dia e mais de três meses, tá? É uma dor mais crônica aqui. Sentir o quê? Essa dor oral e essa ardência bucal. E o outro ponto aqui tem que ter características como ardência bucal. Tem que ter essa característica de ardência bucal e sentida de forma superficial. Ela é sentida superficial, ela é sentida basicamente na mucosa oral do paciente. Então, superficialmente a língua ou ainda superficialmente a bochecha. É bem comum lado de língua, posterior de língua e ponta de língua também. Ponta de língua é um dos mais comuns. Mas também pode ter sentido na gengiva, na mucosa dentro do gengival do paciente. E pode ter sentido, às vezes, um pouco na bochecha do meu paciente. Então, ó, tem que ter esse critério de tempo e essa característica de ardência bucal e sentida superficialmente, tá? Além disso, a mucosa... Ah, esqueci de botar aqui, ó. O A, o B, o C e o D, e o E. Mucosa, aqui a mucosa tem aspecto normal. Aspecto normal. Ou um aspecto, vamos dizer assim, cicatrizado. Tá bom? Tem um aspecto de como o exame clínico tá normal, não tem nada que explique aquela dor ali. Então, vamos botar aqui. Exame clínico normal. Não tem nenhuma inflamação, não tem nenhuma infecção naquela região ali, tá? E o último, isso é um critério diagnóstico que envolve muito esses critérios internacionais, que eles sempre dizem assim, não melhor explicada... Então, deixa eu botar pra vocês. Não melhor explicada por outro critério. Por exemplo, do ICHD, é 13.8. Então, tem 13 outros tipos de doenças, cepaleias e dores neuropáticas. Não é melhor explicado por outro critério. Isso é uma regra básica, assim, que todos os critérios diagnósticos colocam, tá? O que que tem? Basicamente, esses cinco critérios são os mesmos para os dois. O ICHD 3, que foi lançado em 2013, e o iCopy em 2023. Porém, o iCopy... Eu até vou botar com uma outra cor aqui. O iCopy... Vou destacar em rosa aqui. O iCopy tem algumas características diferentes aqui. Primeira característica é em relação aqui aos três meses. Quando é menos, menor do que três meses, o iCopy considera isso um diagnóstico provável. Então, se tem menos de três meses, ainda pode ser uma síndrome de ardência bucal, mas vai ser considerada uma síndrome de ardência bucal provável. Provavelmente é. Pra ser um definitivo, tem que ter acima de três meses. Mas se é muito recente ainda, você considera como um provável aqui. E um outro critério que é colocado aqui, que pode ser, se for feito testes de sensibilidade, como os QSTs, já falamos anteriormente sobre os testes de sensibilidade, testes para ver alterações de alodínia, hiperalgesia, hipoestesia, hiperestesia. Deixa eu botar aqui para vocês um esqueminha. Os testes sensoriais, esses testes, eles avaliam alterações de sensibilidade para mais, como por exemplo, alodínia, como por exemplo, hiperdor, uma hiperalgesia, e uma hiperestesia. Hiperestesia é uma sensação aumentada de tato. A pessoa sente o tato aumentado. Essas aulas que acontecem segunda-feira no ATMflix e as aulas do Bonjour Bruxismo da quinta-feira acontecem, estão com combustível semanal. Uma atualização que a gente tem toda semana dentro do meu aperfeiçoamento, esse meu curso, essa minha formação online reconhecida pelo MEC. Tem lá, obviamente, toda a formação completa, que você pode terminar em 30 dias, mas a gente tem um ano de acompanhamento com uma aula mensal todo mês e esses combustíveis semanais, que é o ATMflix de segunda e o Bonjour Bruxismo de quinta. MEC. 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 MEC.